Olá, terracos alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês o Notícias Netflix da Semana, parte 2. E antes que eu conte para vocês quais são as Notícias Netflix da Semana, parte 2, eu peço para que vocês se inscrevam no Guia Definitivo de Tudo e cliquem no sininho para receber as nossas notificações. Assim, todos vocês vão ajudar com o crescimento, o Guia Definitivo de Tudo. E a Netflix adicionou em seu catálogo 6 filmes da franquia Velozes e Furiosos. Então vocês que são fãs de Velozes e Furiosos, aproveitem e curtam esses 6 filmes que já estão disponíveis no streaming. E a Netflix também divulgou o trailer da sua mais nova animação, Love, Death and Robots. A série que trará 18 curtas-metragens, vão mostrar histórias sobre laticínios com consciência, soldados, moris-homens, robôs fora de controle, monstros do lixo, seborgs, caçadores de recompensas e demônios sedentos de sangue. A primeira temporada de Love, Death and Robots vai estrear no catálogo da Netflix no dia 18 de março. E foi contratado o ator que vai viver o Superboy na segunda temporada da série Titãs. Segundo o Deadline, o ator que foi contratado é Joshua Orban. Agora o Superboy, juntamente com o Krypton, o Supercão, que foram apresentados nas cenas pós-créditos da primeira temporada, se juntará ao elenco de Titãs. Titãs gira em torno de um grupo de jovens aspirantes a heróis do universo da DC Comics. Dick Grayson, provavelmente mais conhecido pelo seu alter ego Robin, é o protagonista que sai das sombras de Batman para se tornar o Asa Noturna, líder de um grupo de novos heróis, que inclui Estelar, Ravena e muitos outros. A segunda temporada da série Titãs está no momento em desenvolvimento. Aqui no Brasil, a primeira temporada é exibida pela Netflix. A segunda temporada segue ainda sem a previsão do seu lançamento. E a série Star Trek Discovery foi renovada para sua terceira temporada. Segundo noticiado pelo TV Line, a CBS All Access renovou a série Intergaláctica para sua terceira temporada. Dez anos antes da famosa missão do Capitão Kirk, a tripulação da USS Discovery se depara com novos mundos e civilizações, sendo obrigada a se aprofundar em temas familiares e explorar situações até então desconhecidas. Ainda não há previsão de lançamento para a terceira temporada de Star Trek Discovery. As duas primeiras temporadas estão disponíveis no catálogo da Netflix. E a Netflix divulgou o trailer da quinta temporada da série Arrested Development. Família tradicional da Califórnia, os Bluffs têm grande força no ramo imobiliário. A empresa da família, no entanto, acaba em meio a uma investigação judicial que leva à prisão do patriarca George Bluff. Com o pai na cadeia, Michael Bluff assume a responsabilidade de cuidar dos negócios ao mesmo tempo que tenta manter a família unida. Ele luta para conter a sede por consumismo da mãe do seu e dos irmãos Lindsay, Goff e Buster. A quinta temporada da série vai estrear no catálogo da Netflix no dia 15 de março. E foram divulgadas as fotos da segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina. As fotos foram divulgadas pelo Entertainment Weekly que nos mostram cinco fotos da segunda temporada. As fotos mostram um trecho do baile em que Sabrina participa e lá está o misterioso Nicolas. E também cenas do seu namorado, Harvey Kinko. A segunda temporada de O Mundo Sombrio de Sabrina vai chegar no catálogo da Netflix no dia 5 de maio desse ano. E a atriz Emma Roberts vai estar na nova comédia romântica da Netflix chamada Holy Date. A série vai girar em torno de Sloane e Jackson, dois solteirões que odeiam os feriados por não terem ninguém com quem comemorar, além de suas famílias desnecessariamente julgadoras. Depois que se conhecem, entretanto, eles juram ser acompanhante um do outro em cada uma das celebrações durante um ano inteiro. Ainda não há previsão de lançamento para a série Holy Date que vai ser estelada pela atriz Emma Roberts. E a Netflix divulgou o novo trailer da sua série chamada Osmosis. A trama da série vai se passar em Paris no futuro próximo e mostra que um novo aplicativo de relacionamentos apareceu e promete bons resultados. A escolha da alma gêmea é feita coletando dados do cérebro das pessoas, mas encontrar o amor verdadeiro tem um preço muito alto. A série Osmosis vai estrear no catálogo da Netflix no dia 29 de março. E o elenco da série Orange is the New Black postou várias mensagens nas suas contas oficiais nas redes sociais para comemorar o fim das gravações da sétima e última temporada da série. O elenco publicou inúmeros depoimentos de forma muito emocionada para se despedir dessa grande série que faz muito sucesso no catálogo da Netflix. A sétima e última temporada de Orange is the New Black ainda não tem previsão de lançamento. Assim que eu souber de maiores detalhes, eu conto para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. E foi divulgado pela Netflix o trailer do anime Ultraman. No anime, vários anos se passaram desde os eventos de Ultraman e o lendário gigante da luz é agora apenas uma lembrança, pois todos acreditam que ele tenha voltado para casa depois de lutar contra os muitos alienígenas gigantes que invadiram a Terra. Sinjiro, filho de Shin Hayata, parece ter uma estranha habilidade. Esse poder somado à revelação de que seu pai era o Ultraman, leva-o a enfrentar alienígenas invasores como o novo Ultraman. O anime Ultraman vai estrear no catálogo da Netflix no dia 1º de abril e não é mentira. A Netflix também divulgou o trailer da terceira temporada da série Queer Eye. A terceira temporada da série vai ter 8 episódios e agora o Grupo dos Fabulosos vai ajudar as pessoas no Kansas e também no Japão. A terceira temporada da série Queer Eye vai estrear na plataforma da Netflix no dia 15 de março. E a Netflix anunciou o elenco da sua mais nova série, chamada Cursed. Além da atriz Catherine Langford, conhecida por os 13 porquês, também foram anunciados os atores A série vai mostrar uma nova versão da lenda de Rei Arthur, mas através dos olhos da jovem Nemui, que se torna a Senhora do Lago. A série Cursed ainda não tem previsão de lançamento. Assim que eu souber, eu conto para vocês aqui no canal. E a série One Day Seers ganhou o seu novo teaser pela Netflix. A série é baseada em uma história real e vai mostrar um caso de cinco adolescentes do Harley falsamente acusados de estupro. A série vai estrear no catálogo da Netflix no dia 31 de maio. E teatros alienígenas, essas foram as notícias Netflix da semana parte 2. Comentem aqui quais notícias vocês não gostaram. E se vocês não ouviram ainda, vão lá e vejam a parte 1 com as notícias Netflix da semana. Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações. E não se esqueçam de fazer um comentário nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube. E aí